Bom pessoal, vou mostrar aí rapidamente nesse vídeo curtinho, onde vocês podem ter a formatação ideal da plataforma da TestWork para vocês operarem com o que é de mais importante. Então esta aqui é a tela principal, quando você clica em Positions, você tem que ver idealmente tudo isso aqui. O preço que está sendo negociado agora, o último prazo, o preço, o last, o preço que você fez o teu trade, que está aqui, tudo que está em verde é o trade que você recebeu o dinheiro, o que está em vermelho é o que você pagou. Quanto estaria hoje para encerrar esse trade? Então observe que é sempre ao contrário, você recebeu aqui, está em verde, para fechar você tem que pagar. Nesse caso aqui, esse trader da Boeing, você fecharia hoje e estaria com PL desde a abertura de 73, por exemplo. Você clicando aqui, você vê que isso aqui é um Iron Condor. Quando você clica, você abre a posição, tudo que você tem, quando você fecha aqui, vem somente o resumo das posições. Eu deixo formatado e acho que isso aqui é bom da seguinte forma. Primeiro aqui o Exit, o que é isso aqui? Isso aqui é o valor extrínseco da posição e quando você clica aqui, vem o valor extrínseco de cada opção. Isso aqui é importante para rolagens e para você acompanhar os teus movimentos. Aqui é o beta delta, é quanto que esta posição especificamente aqui de Boeing, ela pesa no teu portfólio com relação ao SPY. Isso aí depois merece um outro vídeo para explicar direitinho. Aqui é o delta da posição como um todo e quando você clica aqui, vem o delta de cada posição. Então, por exemplo, essa put aqui comprada, aqui está o 1, né? Essa put comprada aqui, ela tem um delta aí de menos 11, tá? Depois vem o gamma, o theta e o vega. Days opens, que é isso aqui, é quantos dias eu abri esse trade, no caso foi ontem. Aqui o PL do dia, que como eu já disse em outros vídeos não importa muito. E aqui o PL open, tá? Quando você clica nessas tabelas, nessa parte aqui do trade, por exemplo, aqui é outra formatação que você pode fazer. Então, essas barras aqui de cima, você controla essas duas, o bid, o ESC e o strike, você não controla. Então, muita gente às vezes pergunta como que você pode observar os preços de cada opção. Então, vamos supor que você queira saber aqui nessa opção, na 360, essa call na 360, quanto que é o delta dela? Ela está aqui, 0.78. Ah, mas quanto que ela tem aí de valor extrínseco? Então, você clica aqui com o botão esquerdo do mouse, você vai clicando aqui em tudo, você pode ter de opções, aí você vem aqui no exit, aqui ó, exit. Então, pronto, eu já estou vendo aqui na 360 e eu ainda tenho 3.06 de valor extrínseco nesta opção, tá? Isso aqui é a diferença, basicamente, do preço atual para o preço de strike, tá? Então, aqui ó, de 360 até 377 dá 17 pontos, a opção está valendo 20 aproximadamente aqui, o resto é valor extrínseco, então é isso aqui que você está vendo nisso aqui, nesta parte da tabela. Eu quero ver volatilidade implícita, eu venho aqui, implied wall, aí eu venho aqui na 360, eu sei que ela está com uma volatilidade implícita aí de 25.09, e assim por diante. Você pode ter o preço médio, delta, o teta, você clicando aqui pode ter um teta, né, por exemplo, ou teta de uma call, se for comprado aquele negativo, e assim por diante. Ok? Se quiserem checar outros vídeos aí no canal sobre como operar na plataforma da Testwork, tem mais dois vídeos e tem um live que a gente aproveitou para tirar algumas dúvidas, aproveita aí. Um abraço.